A Mundo Egípcio Casa com certeza é uma loja de encher os olhos, uma loja completa para você que preza por exclusividade e claro, preço acessível e mais, preço acessível com desconto Miriam. Isso mesmo Ana, continuo com a promoção na linha de móveis de 30%, na linha de objetos 50% e mais, essa semana eu tenho promoção exclusiva em estofados. Arrebenta lá Miriam. Isso mesmo, tenho 4 bons motivos para o cliente vir na minha loja comprar sofá. Número 1, qualidade. Número 2, conforto. Número 3, preço. Número 4, pronta entrega. Show de bode, mas você escolhe o tecido e a Miriam vai parcelar para você. Em 10 vezes. Show, quanto Miriam? Esse sofá aqui Ana, 10 parcelas de 320 reais. 10 parcelas de 320 reais para você levar esse mega estofado para a sua casa, super confortável e mais, escolher a cor do tecido. Realmente a Mundo Egípcio Casa arrasa para você ter exclusividade. Mundo Egípcio fica aqui na... Avenida Manuel Ribas, 4111. Telefone? 3339-236. Venha deixar sua casa exuberante. Mundo Egípcio Casa.